e aí pessoal beleza vou estar ensinando uma coloring pra vocês beleza é apenas um efeitozinho na imagem entendeu para ficar meio que mais bonito e com um aspecto melhor é basicamente isso uma colo entendeu muda um pouco a cor também né tá ligado e vocês vão na sua imagem vão efeitos assim como fiz aqui e procuram pelo efeito sharpen eu acabei passando aqui né mas aqui ó tá em desfoque e é o ponto sharp que vocês vão utilizar beleza e aqui ó vocês vão fazer o seguinte vocês vão fazer o mesmo que eu fizer aqui ok ou quando chegar lá vocês podem alterar e deixar ao seu gosto vocês podem fazer isso beleza bom por enquanto deixei a intensidade 1.30 vou ver aqui qual vai ficando melhor vou colocar a diferença entre fps só para eu ter uma noção melhor de como vai ficar o efeito no final beleza mas o efeito é aquele lá velho que vocês viram no começo do vídeo beleza é isso aqui que eu tô fazendo ok depois de vocês programarem o efeito sharp ali né vocês vão vir aqui ó em cor e luz que eu vou estar usando outro efeito também para completar e o efeito que vocês vão colocar dessa vez é o exposição e gama beleza aqui vocês vão mexer somente na exposição e na gama ok eu vou estar alterando aqui a gama e a exposição e vocês deixam certinho do mesmo jeito que eu colocar aqui beleza a gama eu vou deixar aqui em 1200 é o que fica legal né a cola e fica meio meio da hora sabe não tá algo perfeito top tá ligado mas ficou da hora não é mesmo deslocamento eu acho que não vou terá porque se alterar fica feio na nossa cola ninguém então vai ser desse jeito aqui pessoal e é desse jeito que ficou a nossa cola ninguém beleza se vocês quiserem usar nas suas redes usem é só seguir passo a passo é bom eu queria agradecer a todos que eles sempre me apoiam que apoia este canal aqui beleza vocês me ajudam muito nesse crescimento ok e é isso pessoal se quem não deixa o like ainda por favor deixa seu like ainda porque você vai estar me ajudando demais cara vai ajudar bastante no crescimento e engajamento do canal então se puder por favor deixa seu like se não for inscrito se inscreve para não perder os próximos vídeos e façam comentários aí beleza é nós estamos juntos e fui aí se puderem usar meu código aí no qual é beleza é só baixar e usar meu código lá beleza isso vai me ajudar bastante monetariamente beleza não tenho nenhum convite no qual é porque basicamente eu não tenho amigos e os que eu tenho não baixariam qual é né na verdade não baixaram e é isso beleza e muito obrigado mesmo pessoal vocês são foda é isso aí e façam comentários legais beleza talvez no dia futuro reaja comentários de vocês tá ok e também podem fazer gestões de vídeo fazer perguntas etc agora eu fui de verdade tá bom esperar só chegar 4 minutos e acabou de chegar 4 minutos assim quando eu falei né então beleza tchau e aí